A notícia que abre essa semana é a demissão do presidente do BNDES, Joaquim Levi. Gilberto, na sua opinião, existe alguma questão psicológica que tem influenciado esse pedido de demissão? Olha, evidentemente tem. Muita gente pode achar que é exagerado, mas eu tenho dito aqui por várias vezes que o presidente tem demonstrado de forma clara que ele sofre sintomas de síndrome de paranoia, que é uma coisa que é diagnosticada. O que é síndrome de paranoia? A pessoa que acha que tem inimigo contelado, inventa inimigo, se entrega a teorias da conspiração. Não é só ele, ele, o filho Carlos, o guru Olavo de Carvalho. E eu acho que por trás dessa demissão do Joaquim Levi, que é um sujeito que tem agenda liberal, supostamente igual ao do presidente, que defende a privatização, que é contra o comunismo, que é contra o esquerdismo, que foi alto funcionário de banco privado, como no caso do Bradesco. Ninguém pode dizer que ele é esquerdista, né? Tem um ingrediente, duas coisas. Primeiro que ele tinha um funcionário que trabalhou com o PT. Então, como ele trabalhou com o PT, um funcionário super competente, estudou em Yale, aquelas pessoas que têm... Então, o fato de ele trabalhar com o PT já estimula a ideia no Bolsonaro de que tem um complô ali, um inimigo. Porque ele adora criar inimigos, né? Você vê que agora ele quer que o Adélio Bispo seja expressão de um complô de esquerda e tal. Então, você vê que tem um grau de desequilíbrio. Então, ele tinha um funcionário de altíssima qualidade, que era um diretor, trabalhou com o PT. O próprio Levito trabalhou com o PT. Então, essa ideia de ter trabalhado com o PT, a pessoa pode ter descoberto a cura do câncer. Mas já fica sob suspeita. O que é um absurdo, porque tem pessoas que podem ter seu partido, mas serviu o Brasil. E, ao mesmo tempo, tinha outra coisa. Porque, durante a campanha, outra das teorias conspiratórias é que tinha uma caixa preta no BNDES. Então, essa tal da caixa preta, caixa preta, caixa preta... Agora, ele quer que seja verificada novamente. Você pode ter irregularidades. Aliás, qualquer lugar que você pensar. Agora, tinha essa caixa preta. Como não apareceu a caixa preta, qual foi a tradução do Bolsonaro? Uma conspiração do PT para impedir a caixa preta. E a conspiração estaria sendo visível porque tinha um funcionário do PT. Essas coisas aí que mostram esse mundo de paranoia. Então, eu acho que já está mais do que claro, mais do que claro, que boa parte, uma parte, pelo menos, das decisões do Bolsonaro, são tomadas com essas ideias. O Santos Cruz foi a mesma coisa. E qual o impacto disso para o governo? O impacto disso é que dá uma sensação de balbúdia, de improvisação. A palavra certa, dá uma sensação de loucura. Porque dá-lhe na telha, você viu que ele teve lá no sul, falou que as pessoas têm que ser armadas para se proteger contra um golpe militar. Mas quem está pensando em golpe militar, entendeu? Ou seja, ele está querendo criar milícias armadas para proteger contra um golpe militar. Você vê que a cabeça dele funciona num plano que só é diagnosticando do ponto de vista psicológico e do ponto de vista racional. Eu, pelo menos, não tenho explicação. Eu, pelo menos, não tenho explicação.